Temos a interpretação de resultados de pontos escritos. Essa é a chave dos resultados microbiológicos. Então, se você utiliza biolaminotest, vem uma cartela em anexo ao kit dizendo o problema da interpretação, se é contaminação fraca, moderada ou intensa. Você pode levar essa cartela se você utilizar essa placa de PET. A leitura é igual para bactérias. No entanto, os fungos filamentosos já são diferentes. Você tem que ter um pouco de conhecimento de grupos contaminantes, considerados realmente contaminantes, para elevar a uma potência de moderada a intensa uma contaminação.